Pai, a quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro de mim Pai, toda essa vida vai E nada fiz daquilo que te prometi Disse uma vez que louvaria sim Em prazer, o mesmo em minhas mãos E o que me fez chorar Foi perceber, Senhor Que o meu cura Foi mais que o meu louvor Pai, misericórdia a Deus Mesmo sabendo Tanto crente que sou Me concede tantos vés Toma-me E faz-me diferente ser Agora junto a ti Quero me refazer Tanto crente que sou Tanto crente que sou Tanto crente que sou